Destruído, Gotutino para jornal com queda de avião em São Paulo e confirma mortes na Record, tragédia. O âncora do BGSP confirmou que o acidente aéreo teve duas vítimas fatais. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos. Para a notícia. Durante a última edição do Balanço Geral que foi ao ar nesta quarta-feira, 11, Reinaldo Gotutino interrompeu o jornal regional da Record para noticiar a queda de um avião em Goituva, interior de São Paulo. De acordo com as primeiras informações do local, a queda da aeronave de pequeno porte aconteceu por volta das 12 horas e 30. O avião transportava 11 passageiros e dois já tiveram a morte confirmada. Até o momento, a prefeitura de Goituva informou que todas as vítimas foram socorridas com vida e levadas até o hospital da cidade. Só que minutos depois, infelizmente veio a confirmação de que duas pessoas morreram. Iniciou Gotutino. Essa é a imagem do avião totalmente destruído na parte da frente. O que chama atenção é a posição que a aeronave está, seguiu o jornalista mostrando as imagens assustadoras do acidente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas, compras, online nós, temos 6 lojas, parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir. Magalu Jorge Rafaela, lojas americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo, abaixo. Da descrição, boas, compras. Tá contraditório dizer que foi um pouso forçado sendo que a cabine foi totalmente destruída. O piloto e o copiloto que estavam ali certamente tiveram os ferimentos mais graves, ressaltou Renato Lombardi, comentarista do jornalístico. Nossa repórter que está se deslocando pro local informou que os dois passageiros que foram pro hospital em estado mais grave tiveram paradas cardíacas, tiveram que ser reanimadas e depois veio a confirmação da morte, detalhou o apresentador. No trajeto, a contratada da Record atualizou as últimas informações antes de chegar no local do acidente, pelo menos 11 feridos e duas mortes nesse grave acidente de um avião de porte médio pra grande e fica expectativa para saber se era um avião. De paraquedistas ou não, concluiu Janice de Castro, ressaltando que o local é conhecido por ser a capital do paraquedismo brasileiro. Testemunhas disseram que a aeronave teve uma pane elétrica, o motor da aeronave parou de funcionar, exatamente o que o Lombardi havia dito. A área está isolada por conta do risco causado pelo vazamento de combustível, ressaltou Gotthino na volta ao estúdio. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortalecer o canal Vamos Lá. O jornalista encerrou o link momentaneamente e anunciou que voltaria ao assunto assim que a repórter da emissora chegasse ao local.